E o que é que nós temos aqui hoje? A minha mais! Que horror! Ó Paulo! Vai devagar! Para! Ó Paulo! Para! Ó Paulo! Bem, cá estamos nós! Se ainda não é inscrito já sabes deixa like, comenta, subscreve e o que é que nós temos aqui hoje? A minha mais! Bem, só para ti aqui neste vídeo eu vou-te dar um bónus para tu utilizares como tu quiseres na Betilt. O que é que tu tens de fazer? No comentário afixado tens lá dois links, um para a aplicação e outro para o site da Betilt que está completamente remodelado. Vai dar uma vista de olhos. O que é que tu tens de fazer então? Criar uma conta nova ou da aplicação ou do site, fazer um depósito mínimo, mandar-me uma mensagem, Instagram, Facebook ou e-mail e eu vou-te mandar um bónus para a tua conta para tu utilizares como tu quiseres, ou seja, queres fazer dinheiro com o dinheiro que eu te enviei, podes fazê-lo sim senhora. Só tens de fazer uma coisa, criar uma conta nova, depósito mínimo e bota que tem fazer dinheiro. O que é que estás à espera? Comentário afixado? Agora sim vamos continuar aqui com este grande vídeo. Está de volta aqui ao canal e ela fez uma reação na altura no Cupra R e desta vez estamos aqui o Honda com 500, sabes o que é que são 500 cavalos? Não. Ó Paulo, eu disse, ó Paulo eu estou a falar sério, eu vou contigo dar uma volta. Vamos ao que a autostora dá uma volta. Sim, pronto. Só vou acelerar abaixo um bocadinho. Bem, você já sabe, Honda Tour, 500 cavalos. É sim, eu não vou-te fazer poucas vergonhas, estou-te a dizer. Vamos devagar, só vou acelerar um bocadinho só para que tu sentires a potência. Isto é, uma reação... Não, eu quero comprar um carro mas não é esta potência. Bem, vocês viram a minha reação não há muito tempo, a conduzir este carro pela primeira vez e foi o que foi, não é? Este carro surpreendeu, anda muito, é verdade, mas também eu preciso respeitar o carro. É sim, ó Paulo, eu vou-me calar, vais devagar. Tu disseste que o vinha dá uma volta. Vamos só acelerar um bocadinho. A estrada está molhada. Sim, mas já vamos em frente. Sim, então vai devagar, vai lá. Que horror, ó Paulo, vai devagar! Vai devagar! Vai devagar! Estou a 120, olha. Que horror, não vais lá 120, vais para 200. Olha ali, 120. Ó Paulo, anda a gaaaaar! Ó estúpido! E um bocadinho! Ó Paulo, está tudo a cheirar na queimada! Vai devagar! Ó Paulo, juro! É os pneus! Olha, nunca mais na minha vida! É sério! É sério! Ó Paulo, vou falar a sério! Vou a sentir coriento! Olha, estamos de lavabar! Pelo amor de Deus! Que aqui no cá até me faço xipras para nós abaixo! Paulo! Já chegue cá! Olha, nunca mais, nunca mais nem contigo Paulo! Não vais mais! Só um bocadinho! Não vais mais! Olha, eu estou-me a ter aqui uma trombosa! Mas calma, está a falar! Que horror! Não vais nada! Está tudo a cheirar a queimar! Os pneus! Está tudo a cheirar a queimar! Não desce 140! Não destes nada 140! Tem 140 aí! Não desce 140 aí! Está maluca! Não dá 200! Não, eu olho aí! Deixa-me cá com esta idade aos outros! Está muito bom! Olha! A sério! Levas uma! Olha que voltas aos tempos antigos! Ainda levas um fardo! Paulo! Agora é para irmos embora, ok? Vamos embora agora! Direitinhos! Para terminar o vídeo! Não! Vamos embora direitinhos! Foi o que tu prometeste! A viação na superquí! A Iphotec, vocês já sabem! Olha lá a melhor loja de telemóveis! A Iphotec, não? É, tu é! Olha, vou calcar uma quarta! Pronto, uma terceira! Uma terceira! Só para sempre! Está bem um bocadinho o túrdo disto! Que horror! É sério! Oh Paulo! Ai! Oh Paulo! Oh Paulo! O carro não saiu do sítio quase! Oh! Que horror! Para! Oh Paulo! Para! Já chega! É sério! Olha, júrte! Eu vou te matar! Olha, júrte! Olha! Bota uma pedrada na cabeça! Olha! É sério! Tu levas mesmo! Oh Paulo! É sério! Não fiz nada! Olha! Bota uma outra bomba ao carro! Faz aqui um pion! Aí fica irmão famoso para a vida! Sério! Foi o que fizeste! Essa merda bateu país dos centros! 120! Está chefe nos 120! Sempre! Chefe nos 120! Oh Paulo! Não abuses! Olha! Não abuses! Vamos aos 120! Não abuses! A sério! Estou com o meu coração todo cá fora! Olhou aqui a babarga! Não sou nenhuma abelha! Você vai meter a babarga! Já está! Olha! Está em neutro! Se eu acelerar! Já vou acelerar mais! Quando te apanhar dentro do meu carro! Tu até vais retopiar! Mas anda bem ou não anda? Anda muito bem! Fogo! Anda bem demais! Olha! Sério! Fogo! Por amor da santa! Também não anda assim! Também não abuse! Anda! Anda! Anda muito! Está meteste a quinta! Não sei se tem seis! Está meteste a sete! Uma oitava! Está metida a décima! Eu até vi os pneus pelo ar e o caralho! Achei que estava tudo em acendiar! Estou aqui! E eu digo que tinha frio! Bem! Vamos terminar então aqui o vídeo! Vou terminar o vídeo! Vou dizer antes de puxar o pessoal! Não é? Pessoal deixem like! Comentem e partilhem! Já sabem! O comentário é fixado! Bônusinhos! Queres um bônus para utilizar numa casa de apostas? Manda mensagem para o Instagram! Facebook! Manda e-mail! E eu dou-vos assim um bônus para vocês utilizarem numa casa de apostas! Nomeadamente! Ainda bem que eles já sabem! Espero que vocês tenham gostado deste vídeo! Agora vou terminar aqui o vídeo! Está ainda vai lá que um ataque de coração na avalhota! Ai! Lá! Aqui! Olha! Fala! 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 Tchau! Vamos embora! Olha o casaco! Vamos embora! Olha! Não para! Pessoal! Like! Comentar! Partilhar! Pera! Sim! Olha! Olha a vida! Diga-me a mim no Instagram, já sabem, paulandas.com.jcr, por lá, quem me faz o Facebook, com o IJCR, a FOTEC, já sabem, bum, tá lá, e é isso, FOTEC tem, agora vem aqui minha irmã, bota pessoal, tchau sim. Tchau, tchau.